O governo central que reúne o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social registrou em dezembro do ano passado um déficit primário de cerca de 116 bilhões de reais frente a um superávit de 4 bilhões de reais em relação ao mesmo mês de 2022. No acumulado de 2023, o saldo negativo foi de 230 bilhões e meio de reais. O resultado foi impactado fortemente pela liberação em dezembro de 92 bilhões de reais em precatórios. O secretário do Tesouro Nacional falou sobre as expectativas futuras e disse que o cenário é positivo para o saldo negativo zero neste ano, como está previsto no orçamento. Agora, a partir do próximo mês, final de fevereiro, eu venho aqui para apresentar os resultados de janeiro e a gente começa esse debate e o olhar sobre os resultados de 2024. Já vai ser possível verificar a performance ou não em relação às nossas projeções. Hoje, exatamente a informação mais atualizada da nossa previsão para o mês de janeiro, nós estamos performando ela bem, até acima do que estava previsto. Então, nós estamos com bom desempenho. Então, no momento, as notícias são animadoras em relação ao exercício de 2024. Mas aí, a partir de fevereiro, quando a gente começar a apresentar aqui os números, vai começar a ficar mais claro esses movimentos e a gente vai poder acompanhar. Então, no momento, está seguindo conforme o planejamento. E aí também vai começar a apresentar aqui os números. E aí